Quero mostrar pra vocês essa linda cortina coleção marinheiro marinho da Grande Gente. O varão dela é duplo, mas é bem fácil pra instalar. Você vai precisar de um varão pro forro e outro pro bandou. O bandou é todo matelado, 100% algodão, e tem o mesmo bordado de ursinho marinheiro da coleção. O forro dela são duas partes, e tem o forro e o voal. E eu tenho certeza que essa cortina vai ficar ainda mais bonita no quarto do seu bebê.